Hoje, convido você a se juntar a mim em uma oração especial para garantir uma noite de sono tranquilo e seguro, sob a proteção dos anjos. Vamos nos conectar com a paz divina e preparar nosso coração para um descanso renovador. Respire fundo, acalme sua mente e abra seu espírito para a luz e o amor que vem do Senhor. Oração para uma noite de sono seguro e sereno. Senhor Deus, ao encerrar mais um dia, entrego nas Tuas mãos todas as preocupações, medos e desafios que enfrentei. Que o Teu amor envolva o meu coração, acalmando a minha mente e trazendo paz ao meu espírito. Envie os Teus santos anjos para guardarem meu descanso, protegendo-me de todo mal e de qualquer sombra que queira perturbar o meu sono. Que o meu anjo da guarda esteja ao meu lado, velando pelo meu corpo e pela minha alma, afastando as influências negativas e enchendo meu ser de luz e tranquilidade. Que a noite seja suave e renovadora, preparando-me para um novo dia cheio de bênçãos e oportunidades. Que amanhã eu acorde revigorado, com a certeza de que a Tua mão poderosa guiará cada passo meu, e que os Teus anjos estarão comigo, abrindo os caminhos e me protegendo de todo mal. Confio em Ti, Senhor, e em Teus anjos, e descanso na certeza de que a Tua paz reinará em minha vida. Assim seja. Amém. Que esta oração traga serenidade e proteção ao seu sono, renovando suas energias para um novo dia cheio de bênçãos. Se você sentiu paz e conforto ao orar conosco, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem você ama. Inscreva-se no canal para mais orações e mensagens de fé. Que os anjos do Senhor estejam sempre ao seu lado. Tenha uma noite abençoada e até o próximo vídeo.